Para você que comprou esse modelo de bomba aqui, a GP41 com manômetro e não está conseguindo encaixar esse modelo aqui de birro, não encaixa, certo? Você vai fazer isso aqui, você tem que trocar a ponteira dela interna, porque ela vem para um birro mais fino. Você vai tirar essa borrachinha aqui com cuidado, padrão ele vem assim, você vai colocar assim, aqui, coloca a tampa no lugar, encaixou o birro, travou, está aí.